Oi pessoal, eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a Mamãe da Manu, e hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre a primeira consulta no neuropediatra. Eu quero dar algumas dicas para vocês que me foram muito úteis na minha primeira consulta, e eu acredito que por ter seguido essas dicas, ter criado esse roteiro para ir nessa primeira consulta, o fechamento do diagnóstico da Manu pode ser mais rápido e o início do tratamento adequado pode ser iniciado muito cedo, tá? Então assim, lógico que isso vai ser dicas que talvez ajude vocês, para algumas pessoas talvez não sejam tão úteis, e também não é garantia de nada. É simplesmente eu estou passando algo que para mim foi muito bom, e eu acredito que uma ou outra dica também vai ser útil para vocês. Primeiramente, quando a gente vai numa consulta com um psiquiatra, com um neuropediatra, a gente tem que ir com a mente muito aberta, não que a gente tenha que aceitar tudo o que eles falam para a gente, óbvio que não, ninguém conhece mais os nossos filhos do que a gente, porém não adianta a gente ir na defensiva, querendo já justificar ou mentir ou omitir as questões do nosso filho. Então não adianta a gente falar para o neuropediato, não, não, meu filho fala muito, fala muito, sendo que a gente sabe que ele não fala. Ah não, ele brinca, ele já sabe ler, já sabe escrever, sendo que ele não faz nada disso. É muito importante a gente ser honesto. Outra coisa que é muito importante é a gente levar ferramentas para o neuropediatra, levar informações concretas para o neuropediatra. O que seriam essas informações? Seriam vídeos, relatórios de escola, anotações, já levar as nossas perguntas anotadas para fazer para ele, porque na hora é muito nervoso, a emoção da gente está muito abalada, tudo, e a gente esquece tudo que a gente precisa perguntar e também esquece informações importantes que tinham que passar. Então é muito importante levar tudo muito anotado. Quando eu falo levar vídeos, são vídeos curtos de momentos específicos. Não é para levar um vídeo do aniversário onde ele estava todo feliz e sorridente, esse vídeo não vai fazer muita diferença. Levar um vídeo da professora que filmou ele se balançando num cantinho da sala, um vídeo dele tendo alguma crise, algum choro sem motivo, um vídeo gravado dele falando todo enrolado, ou ele fazendo algo extremamente fora do que uma criança da idade dele faz, né? Porque também as nossas crianças também fazem coisas muito impressionantes, né? Então seriam esses vídeos, vídeos rápidos, objetivos, já deixar separadinho no celular de uma forma fácil para você abrir, você não ter que ficar lá procurando um tempão, já deixar tudo salvo numa pastinha. As anotações, levar um caderninho, um bloquinho de notas, ou já deixar, quem é mais moderno, um tablet, tudo feito, as anotações, para ser tudo muito claro, muito objetivo. Relatório da escola é muito importante, ajuda muito, um relatório claro, conversa com as professoras, conversa com a diretora, seja insistente, sim, nem toda escola, infelizmente, tem as mesmas boas vontades que a escola da Manu teve comigo, então pede para eles anotarem quantas vezes a criança está chorando, que tipo de comportamento ele tem, quais são as maiores dificuldades, quais são os sinais que chamaram a atenção da escola, pede mesmo essa ajuda, porque vai ser muito útil. Eu vou tentar mostrar agora, não sei se no vídeo vai ficar legal, mas eu vou tentar mostrar para vocês um caderno que eu fiz, que eu levei para a consulta e levo, às vezes, hoje já nem tanto, porque hoje eu já consigo falar melhor com os médicos, já não é uma coisa que me emociona, me abala tanto como me abalava no começo, então eu estou sempre mais lúcida, antes eu estava muito sensível, muito abalada, então eu não conseguia me expressar muito bem, então esse caderno me ajudou demais no começo. Eu vou tentar mostrar para vocês, eu fiz um caderninho, até eu mandei, não precisa ser um caderno assim, eu que quis fazer um caderninho com capa bordada para a Manu, né? Aqui eu colei alguns sinais específicos do autismo, essa foto aqui, olha gente, é a doutora Régia, essa foi a neuropediatra da Manu, a primeira neuro que a Manu passou, que fechou o diagnóstico da Manu. Aqui, olha, foi o relatório da escola, então eu vou ler para vocês, acho que no vídeo não vai passar, olha como eles me passaram. 7h40 da manhã, ficou sentada no canto da sala com os olhos fechados e tampando os ouvidos. 8h30 da manhã, café da manhã, tomou café com os olhos fechados e mostrou incomodada com o barulho do refeitório. 9h30 da manhã, hora do brinquedo, Manuela pega um brinquedo e vai para o canto da sala e brinca sozinha. 9h30 da manhã, atividade, prestou atenção e pintou o desenho. 10h, parque, ficou alegre e brincou sozinha. 10h30, almoço, se alimenta sozinha, comeu de forma regular e tem o costume de passar a comida no cabelo. Enfim, e todo o relato do dia todo. Esse relato, eles passaram para mim durante dois dias e foi muito bom, muito preciso. Foi algo simples. Bom, então, esse foi o relatório que a escola fez durante dois dias. Isso ajudou demais para que a neuro entendesse como que era a rotina dela e quais eram as dificuldades que a gente estava tendo dentro de sala de aula. Aqui, ó, eu fui fazendo anotação dia a dia, cada situação que eu ia passando, cada consulta que eu ia. Porque, às vezes, a gente vai no médico e ele perguntava, já passou na fono? O que a fono falou? Quando que foi? Quando deixou de ser? Eu fiz um diário. Na verdade, é isso. Isso aqui é um diário da Manu, onde eu ia relatando tudo. Isso daqui, gente, olha. Essa tabelinha que eu fiz aqui, foi uma tabelinha que eu fiz no Word. Foi super simples, né? Vou mostrar aqui de novo, olha. Semanas da Manu. E aqui eu coloquei os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu pedi para as professoras irem preenchendo essas planilhas para mim. Para a gente ir acompanhando, para ver a evolução da Manu com o passar do tempo. Então, elas anotavam segunda-feira, chorou sem motivo, se isolou, nananã. Quarta-feira, terça, nananã. E ela ia anotando, cada dia, sinalizando quais eram as maiores dificuldades da Manu. Isso eu mesma que fiz a planilha, imprimi, cortei, entreguei para elas e pedi. Por favor, pelo menos uma vez por semana, faz essa anotação e entrega para mim na sexta-feira. Que eu vou juntar para levar para os médicos. Para eles verem quais são as evoluções da Manu. Quais são as limitações mais frequentes que ela tem. Para eu não relatar. Ah, ela chora. Eles vão ver aqui. Poxa, mas em duas semanas que a professora anotou, só tem uma anotação de choro? Então, choro não é o problema maior. Ah, ela não brinca com as crianças. Bom, isso está anotado em todos os dias. Então, realmente é uma questão que precisa ser trabalhada. Isso foi uma anotação que ajudou demais. Aqui, ó. Foi o primeiro dia de terapia da Manu. Ela iniciou a terapia dela com a aba. Continuei fazendo anotações. Comecei a fazer colagem de fotos, de passeios que a gente foi fazendo. E todos esses passeios foram tudo pensados em apresentar coisas novas para ela. Aqui, olha. Eu colei as anotações das professoras para levar. Essas anotações ajudaram demais. Fez muita diferença. Aqui, olha. Toda a anotação do desfraude da Manu. Eu fiz no diário dela. Então, o que eu fui anotando? 9,30. Tirei a fralda. 9,40. A xixi no piniquinho. 9,50. A xixi no piniquinho. E fui fazendo toda a anotação. Toda a manhã está aqui anotado. Às vezes que ela fez na roupa. Às vezes que não deu certo. E aí, fui fazendo também todas essas anotações para ir ajudando. Receitas que a médica passou. A primeira receita do respiridona dela está aqui. Para saber quando daqui a um tempo me perguntarem quando que ela iniciou a medicação. Aqui vai estar tudo anotado. As orientações que a médica passou. Todas essas informações. Então, esse caderno foi muito útil para mim. Hoje, eu já não uso tanto ele. Hoje, eu uso esse caderno da seguinte forma. De vez em quando eu pego ele, dou uma lida e vejo quanto a Manu evoluiu desde as anotações que eu fiz aqui. Quantas coisas que estão anotadas aqui que faz muito tempo que a Manu não faz mais. Coisas que a Manu superou. Então, hoje, esse caderno me ajuda a ver que sim, está dando certo. A Manu está evoluindo. Mas lá atrás, esse caderno me ajudou demais. Toda vez, não só nessa primeira consulta com o neuropediatra, mas conforme eu continuei fazendo as anotações. Toda vez que a gente ia numa clínica nova, para começar alguma terapia nova. Quando a gente estava ainda buscando os tratamentos. Esse caderno foi muito útil. Porque aqui já estavam todas as respostas que sempre faziam para mim. Então, todas as respostas, as perguntas que faziam para mim, né? Então, que nem eu falei, eu não sei se todas as mães, não sei se cada mãe é única. Mas eu, pelo menos, eu fiquei muito fragilizada. E por causa de estar muito fragilizada, às vezes eu estava confusa. Eles me faziam perguntas, às vezes eu não lembrava direito a resposta. Não entendia o que eles estavam falando. Era tudo muito novo para mim. E ter tudo anotado, me ajudou demais a organizar. Então, também passou uma credibilidade também para os profissionais. De, poxa, essa mãe, ela não está aqui perdida, não. Ela vai cobrar. Ela sabe o que ela quer. Ela está empenhada. Então, vamos prestar atenção. Porque essa daqui não dá para brincar, não. Então, gente. Essa foi uma dica que eu queria dar para vocês. Quem me segue no Instagram, depois me chama no direct. Se quiser que eu mande uma foto mais detalhada de algum ponto do caderno, eu mando para vocês, sim. Eu não tenho nada salvo em Word dessas tabelinhas que eu fiz, porque ela é uma tabelinha muito simples mesmo. Aquelas que a gente faz rapidinho. Ou, às vezes, a gente faz até fazendo a própria mão mesmo. O importante é que seja bem compreensivo para que, quando vocês levarem para os médicos dos seus filhos, estejam tudo muito claros. Isso vai ajudar demais mesmo. Foi muito útil para mim, tá bom? Eu espero que essa dica ajude vocês. E um grande beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Tchau. Tchau. Tchau.